Mas, mano, eu acho que, no fim das contas, é mais uma história interessante pra caralho, assim. Mas é porque, tipo, é porque, por exemplo, eu entendo também o fato de que, mano, na primeira pessoa que viu um trovão, tipo, ela não... Como que ela vai saber o que é um porra de um trovão? A única explicação que ela conseguiu colocar é que, mano, tem um deus bra... Mas como é que ela... Será que a primeira pessoa que viu um trovão tinha noção do que ela tava vendo ou ela só foihar um barulho que assustava, igual um cachorrinho que fica assustado? Então... Não dá pra saber. Então, tipo, então é um bagulho que é muito... A gente sabe que é muito antigo, mas ainda hoje é muito interessante, mano. Mas, mano, e sabe o que é o problema de tudo isso? É que é um bagulho muito antigo. A informação que chegou em nós... Tá sujeita a muita mudança em fanficagem. É, o telefone sem fio, né? Mano, eu conto uma coisa pra você. Você conta pro Marcão, já chega diferente do Marcão. Imagina um bagulho que vem de 3 mil anos, 5 mil anos, 10 mil anos pra trás, passando, voltando. Então, pode ter. Mano, aí agora, com todo respeito, calango, essa religião que tá predominando hoje no mundo é a baita da fanfic também, que daqui a um tempo talvez surja outra. Não tô errado ou tô certo? Já existe outra. Não, já existe outra, mas tu falando que o que predomina no mundo, o mundo inteiro é católico praticamente, não é? Acho que a maioria é evangélico, Daniel. A maioria é evangélico? Cristianismo. Cristianismo, na real, é, é, é. Mas, tipo assim, ó, já tem duas vertentes no cristianismo. Já tem o... Não, tem várias vertentes. Evangelho, católico e espírita. Mas o espírita também é cristianismo também? Sim. Aí, pra você ver, ó. E, mano, é tudo uma baita fanfic, cada um segue a que mais fizer sentido pra você, então. Ou não segue. É, porque, mano, no fim das contas ainda tem a história, tá ligado? A Bíblia, querendo ou não, é uma história. A história de Jesus, a história de Deus, a história da criação do mundo, a história dos apóstolos. Então, mas não é uma história? É. Igual você falou, uma história mesmo. É, é uma história. Não é uma regra, não é um certo. É, tipo, existem pessoas que... Aí que vem a crença, né? A parte da crença é você acreditar que aquela história realmente aconteceu. E não tem problema nisso também, na real. Então, mas não é cabuloso. As pessoas fazem... Não, não é problema nenhum. As pessoas... Acreditar a crença dela numa fanfic que daqui a mil anos vai trocar? É. Tipo... Existe a possibilidade de trocar. Por isso que eu tô falando, que isso é uma galinha no galinheiro, tá ligado? Só tá passando pra frente. Daqui a mil anos vai ser outras galinhas que vai acreditar em outras coisas, vai comer o milho que eles comem. Ah, daqui a mil anos vai morrer, né? Daqui a mil anos nem vai estar aqui.